Olá galera, boa tarde a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a cada um de nós. Gente, não sou muito bom em gravar vídeo falando, tentei fazer uma transmissão ao vivo duas vezes, não consegui, então eu vou gravar mesmo. Galerinha, estão passando por aqui para estar divulgando uma mega, mega mesmo, uma hiper, mega extraordinária live dela, mas dela quem gente, vocês tão curiosos né, pois é, vou falar, chega de suspense, fala logo de acho, oxi, tá apressado hein menino, é o suspense que é bom, tá bom, vou falar, é dela, Rosângela Figueiredo, a grande vaqueira de Alagoas, é, ela é lá de Edelmir Gouveia, viu gente, essa menina promete, viu, olha, o que vai ter de gente boa nessa live, não tá escrito, viu, não tá no gibi rapaz, vai tá Zezinho Barros, vai tá, ixi Maria, eu terei que fazer uma lista aqui rapaz, pra divulgar essa live, viu, o que vai ter de gente boa nessa live, não tá no gibi rapaz, eu forrozeiro gordinho dos teclados, não vou tá ao vivo na live, mas vou tá ligado, plugado, escutando até porque não tem como eu visualizar né, porque vocês aqui já me conhecem, sabem porque eu sou deficiente visual, mas vou tá ligadinho, compartilhando, divulgando essa mega live de Rosângela Figueiredo, isso aí, um abração também pro patrão José Enio, o rei da vaquejada lá de Alagoas, Edelmiro Gouveia, filho dele também aí ó, Jackson Silva, alô Jackson, aquele abraço meu rei, ei rapaz, só musicão que esse moleque tem ó, uma delas, playboy disfarçado, é aquele playboy rapaz, que veste a roupa de vaqueiro, se dizendo vaqueiro né, é aquele playboy que não pode ver um gado que né, tá com a mulher bonita por perto, fala assim, opa, pra mim conquistar essa morena eu vou me disfarçar de vaqueiro, aí o caba vai lá, veste uma roupa de vaqueiro, mas na hora de derrubar o gado ele não consegue, na hora de derrubar o gado do chão ele não consegue, por que será hein, porque ele tá disfarçado galera, então a música playboy disfarçado de vaqueiro, é playboy, vaquejada não é pra qualquer um não meu irmão, pois tira essa roupa, porque esse esportinho não é pra você não viu, quer ouvir a letra da música, é só comprar o CD galerinha, é isso aí, filho do José Enio tá um sucesso nesse Brasilzão hein, ele é lá de Alagoas também, não sei se ele vai tá nessa live, será que vai tá galera? Bom, não sei, nem eu não vou falar, porque de repente o homem não vai tá na live, vai tá fazendo show em outro canto, aí depois eu falo que ele vai tá na live e ele não tá, aí pronto, ó o forrozeiro gordinho dos teclados mentindo, aí não dá né gente? Mas se ele tiver, é claro que ele vai mandar um alôzão pra todo mundo, beleza galera? Fechado? Então é isso aí, espero vocês, conto com vocês, dia 19 de julho, o link do canal da vaqueira vai tá na descrição do meu vídeo, tá certo? Ela também tá no meu grupo do WhatsApp, vou deixar o meu telefone pra quem quiser participar, beleza? Ela, o José Enio tá no grupo, só tá faltando o Jackson da Silva, o Jackson Silva, não tá ainda não homem, é Jackson Silva, tá querendo acrescentar a letra no nome do homem, rapaz? Tu vai ser processado, ô gente, tão corrigindo, é Jackson Silva, rapaz, ei José Enio, processo gordinho não, rapaz, tem jeito não, cuidado viu? Tu tá lá no meu grupo, mas tô de olho em você viu? Então tá galera, um abraço pra todos, fiquem todos com Deus, Deus abençoe, ó, live de julho, viu? Live do dia 19, não queiram me perder essa live, rapaz, senão eu vou ficar com a cara no chão, gente, pelo amor de Deus, vai lá prestigiar a vaquerinha, vaquerinha nada, vaquerona, rapaz, é Rosângela Figueiredo, vai lá que vocês vão ver como é que a bichinha é porreita, qualquer coisa procura no YouTube, o link já vai tá na descrição, mas é só procurar lá, ó, Rosângela Figueiredo, os invasores do forró, vai pra live, homem, é dia 19, não se esqueça não, que eu vou tá lá também, fui!